Bom, agora eu recebo aqui no estúdio Antônio Cosme Lima, coordenador executivo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, que é responsável por promover junto à sociedade civil uma programação diversa para o Novembro Negro, mês que as ações se voltam para celebrar a luta e promover o debate sobre como vive o negro no Brasil. Seja muito bem-vindo, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é o nosso recebê-lo. Bom, neste domingo, 20 de novembro, dia da consciência negra, a gente volta a lembrar aí do imortal zumbi, líder, né? Zumbi. Então, qual a importância aí desse mês e desta data? O mês da consciência negra, e particularmente o 20 de novembro, surge de uma reivindicação histórica dos movimentos sociais que não se conformava aqui no nosso calendário escolar, o 13 de novembro, que era apresentado como o dia de libertação dessa população negra. E foi em 1971, no Rio Grande do Sul, quando o Grupo Palmares começou a divulgar o 20 de novembro, como a data de assassinato de zumbi em 1695, e portanto nós completamos 45 anos de comemorações por parte do movimento social. Importante destacar também que em 1978, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial atual, o MNU, começou a divulgá-lo nacionalmente, sendo que em 2003, a Lei 10.639 colocou o 20 de novembro como no calendário oficial da educação, e em 2011, a Presidente Dilma tornou esse dia como o dia de Dandara e de Zumbi. Portanto, essa data e esse mês é uma construção do movimento social negro, que não se conformava com o modelo de educação, que reproduzia, na verdade, uma história pautada em uma ideologia do colonizador. Exatamente. Bom, desde o início do mês estão acontecendo várias ações aqui na Bahia. Isso. A Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, haja vista que esse era um calendário do movimento social, com o tempo os governos também terminaram incorporando esse calendário. Nós, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, fizemos a abertura do nosso novembro negro, nossa abertura apoteótica, no Teatro Castro Alves, no dia 8. Que teve transmissão, inclusive, ao vivo. Ao vivo, aqui pela TVE, 8 de novembro. Não foi à toa que nós escolhemos essa data. Essa data nós escolhemos porque foi em 8 de novembro de 1899, que quatro líderes da Revolta dos Bozos, ou chamada Conjuração Baianas, foram assassinados na Praça da Piedade. E é uma revolta que foi popularizada, sobretudo, através de uma iniciativa dos blocos afro. Porque nós temos bons estudos, inclusive, do professor Henrique Dias Tavares, mas esse episódio da história da Bahia só se popularizou através de uma iniciativa dos blocos afro. Portanto, nesse dia 8, nós, juntamente com os blocos afro, fizemos essa celebração. Ali foi o lançamento, mas nós temos ali uma vasta programação. No dia 11, tivemos um seminário com as comunidades, ou melhor dizendo, com os povos e comunidades tradicionais. No dia 25, teremos também várias atividades, mas no dia 20, que é a chamada apoteose, né? É no dia 20 que teremos várias caminhadas e ações aqui na nossa cidade e também no nosso estado. Fala um pouquinho mais sobre essas caminhadas e marchas que acontecerão no próximo domingo. Então, no próximo domingo, nós, em parceria com os movimentos sociais, a gente gosta sempre de destacar o protagonismo do movimento social. Nós vamos apoiar, o governo do estado vai apoiar, através de uma articulação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Há uma programação extensa, ela começa já logo nas 9 horas da manhã com a lavagem da estátua de zumbi, ali na Praça da Sé, uma parceria também com o União de Negros pela Igualdade. Essa lavagem acontece nesse horário. Às 14 horas, nós temos a tradicional 16ª caminhada, que sai da liberdade, particularmente do Curuzu, ali da Senzala do Barro Preto, também em parceria com a coordenação das entidades negras. Essa passeata é direcionada ao centro da cidade. E do Campo Grande, às 15 horas, nós temos a passeata, também com diversas organizações, liderada pela CONEM, que sai do Campo Grande e vai para a Praça da Sé. Lá, nesse momento, nós teremos no terreiro de Jesus, por volta de 19 horas, o encontro patrocinado pela chamada Convergência Negra. O que é a Convergência Negra? É um conjunto de organizações do movimento negro, que de forma unificada, sobretudo no momento político que nós vivemos, em que diversas garantias da população negra estão ameaçadas, que vão buscar um ato, um ato que, além de fazer protesto, mas eles também vão... Temos diversas atrações musicais lá nesse momento. Já está confirmada a participação de Dionorina, de Aloysio Menezes, de Massa Short, enfim, Juliana Ribeiro. Então, será um momento tanto de celebração, mas também de reivindicação de política e de afirmação da identidade dessa população negra. Exatamente. Bom, eu encerro essa entrevista desejando que os ideais trabalhados nesse mês de novembro, eles se propaguem e durem durante todo o ano, né? Que a gente possa estar sempre falando sobre esse assunto. Isso, porque nós temos destacado em novembro, mas a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial desenvolve ações durante todo o ano. Seja trabalhando tanto na cidade, aqui na cidade de Salvador, como no interior, porque nós também temos o objetivo de interiorizar a política de promoção da igualdade racial. Seja envolvendo os povos e comunidades tradicionais com essa diversidade que é o Estado da Bahia, como também com ações na capital. E tudo isso consolidado através de um marco legal importante, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Um marco legal que foi sancionado em 2014, completamos dois anos, e que é um instrumento balizador para que a gente possa efetivamente garantir essas políticas de promoção da igualdade racial durante todo o ano. Ok. Antônio, muito obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço e convido todo mundo para participar no próximo domingo das atividades. Obrigada.